Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de hoje com a Neuza. Vamos ver quando é que a Neuza vai se conectar, espero que já esteja se conectando. Estou super empolgada de poder apresentar para vocês mais uma pessoa que tem ativado o seu francês, que tem transformado sua vida graças à língua e à cultura francesa. Já vi que a Neuza está por aqui. Salut, Neuza! Então, só para... Eu já vou te chamar, Neuza, só para alinhar aqui com quem está entrando na nossa live, como funciona esse nosso encontro. Esse nosso encontro, ele vai ter uma parte um pouco em português, um pouco em francês, para vocês verem como é legal e como as pessoas que ativam o francês chegam a resultados incríveis com a língua francesa. E se você tiver perguntas também para a Neuza, você pode ir mandando aqui por isso. Salut, Neuza! Cucu! Ça va bien? Ça va bien? Tu montas? Oui! Très bien! Merci beaucoup! Neuza, muito obrigada por ter aceito esse convite. E para a gente começar, para o pessoal também começar a te conhecer, descobrir quem é a Neuza, por que eu estou trazendo a Neuza aqui, conta um pouquinho quem é você, onde você mora, o que você faz e por que você resolveu falar francês. Vamos começar em português, Neuza, porque como tem muita gente que não fala ainda francês, que tem vontade, né? E aí, depois, a gente tem uma outra parte que a gente puxa mais para o francês, pode ser? Bom, bom dia a todos. Meu nome é Neuza, eu tenho 64 anos, eu moro em Brasília e eu comecei a ter vontade de falar francês quando minhas duas filhas foram estudar no lycée francês. Aí, eu comecei na Aliança Francesa, que era ao lado da escola delas, né? Mas, realmente, muito lento, não sei, um método um pouco diferente. Aí, depois da... Tá, fui aprendendo a gramática, aquela coisa toda. E depois, quando eu encontrei o Albeca Elisa, nossa, foi... Mudou completamente, porque é um método que você inclui o francês, aí fica uma coisa mais leve, sabe? E agora, com a sala de conversação, então, Elisa realmente foi divino de estudar francês, assim. Ficou muito mais, assim, sei lá, mais sala de aula, não sei bem como é que é, mas eu achei bem legal. Bem legal mesmo essa tarde. Você entrou primeiro no programa de francês ativo. Foi, foi. Comecei no programa de francês ativo e... Aí, depois que eu passei para o Perfeito do Nome, mas eu continuo os francês ativos justamente por causa da sala de conversação e, antigamente, por causa do clube, né? Essas atividades, o pupurri também é muito legal, tem um monte de coisa, assim, que eu acho que é legal. E também porque quando tem alguma questão, eu vou nas aulas anteriores para me lembrar, entendeu? Porque você ativa, mas se você não usa uma palavra, alguma coisa, assim, da língua, você esquece daquilo. Daí você vai lá e, como as aulas são curtinhas, você vai rapidamente e tira dúvida, entendeu? Eu acho legal essa parte também. Legal. É isso. Nelsa, você quando entrou... Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Então, você tinha tentado aprender francês em um sistema mais tradicional. Sim. E a sua sensação era que... Eu nem sei quanto tempo você tinha tentado, se você tinha conseguido falar ou não. Não, eu comecei... Eu tentei três anos, eu acho. Foi três anos que aprendi na Aliança Brasileira. Eu falei. Não é que eu não falei, entendeu? Mas, assim... Sabe quando você chega num ponto que você não sai dali? Simplesmente não sai. E aí você para, daí você vai na aula, ou na aula. E daí não é aquilo que você esperava. E aí foi ficando difícil. Aí eu parei de fazer. E aí depois... Acho que dá uma pandemia, coisa assim. Suas filhas continuam na escola francesa ou já saíram? Não, não. Elas já saíram. Elas já fizeram o BAC. As duas tiveram o BAC com o Melchon e tudo. E foi bem... E uma estuda em Toulouse e a outra mora ainda no Brasil e estuda aqui ainda. Que legal. Mas eu acho, assim, que é bem interessante porque depois que eu entrei na Veclizar, a minha filha... As minhas filhas não falam comigo em francês, tá? Porque elas falam em português, porque... Ah, eu tenho muito... Ah, não, mamãe. Melhor você falar aí. Mas aí a minha filha que mora em Toulouse, ela falou assim... Que eu melhorei muito depois que eu entrei na Veclizar. Ela falou assim, mamãe, você tá falando bem. Que demais. É, que demais. Mas ao mesmo tempo... Porque ela falou com... O copan dela falou... Outro dia eu tava me ouvindo, eu tava falando com ela um pouco em francês, porque eu tento puxar o francês com ela, né? E aí ela falou... Ah, ele falou que você fala bem. Falei aqui, obrigada. A língua que a gente tem o hábito de falar com uma pessoa é muito difícil de mudar. É muito desafiador. Principalmente com os filhos, né? Porque tem a língua materna mesmo, né? Eu acho. É difícil, é difícil. E você já foi para o Toulouse depois de ter começado a ativar o seu francês? Aham. Não, eu só fui para instalar. Foi antes. Foi antes. Mas assim, foi um pouco... É difícil, né? Porque para conversar, assim... Os franceses em Toulouse são muito gentis, eu achei. Diferente do que eu pensava, né? Eles foram muito gentis comigo. Você não sabe se você se vira... Porque lá não tinha muito jeito. Eu não tinha que tentar falar. Mas assim, como eu estava com ela, ela falava, então ficava mais simples, né? Esse que é o problema. Esse que é o problema. Quando eu vou com o Paulo para a França, eu sei que os dias que ele sai sozinho, ele se desenvolve muito mais no francês. Porque os outros dias, você tem um ponto de apoio lá que você deixa a pessoa falar no seu lugar, tá ferrado, né? Não, tá ferrado mesmo. Porque, principalmente porque às vezes você falava e a pessoa ficava olhando com você com cara de interrogação, né? Eu não estou entendendo o que você está falando, né? E é normal, né? No processo de desenvolvimento do idioma, que o ritmo seja um pouquinho diferente. A questão é que a nossa expectativa é que a gente seja rapidamente exatamente iguais em outros idiomas. E a gente precisa de um tempo de maturidade. E eu acho que é isso que você está contando, que você encontrou no francês ativo. Foi. Porque não se trata de estudar verbo. Não se trata de ficar estudando gramática, o que quer que seja. Claro que isso aparece e vai ser importante em alguns momentos, mas não pode ser o ponto de partida. É claro. O ponto de partida precisa ser usar o idioma. Exatamente. Aí, o que que acontece? Quando eu estava com ela, eu tinha mais vergonha de falar porque eu sabia que não estava falando corretamente. E daí, como ela começava a falar, né? Eu colocava no meio e ficava mais difícil. Agora, quando eu estava sozinha, aí eu tentava falar misturando inglês, misturando alguma coisa, entendeu? Para ver se eles me entendiam. Mas assim, para mim, a experiência... Ixi, falhou o seu som, Neuza. Sumiu o seu som. Ah, voltou. Voltou. Tinha sumido o som. Ficou assim, ó. Eu só ouvi a minha experiência no Avequilizar e aí sumiu. Aí, se puder repetir isso. A minha experiência no Avequilizar foi assim, de tentar incluir. Aí, por exemplo, eu comecei a ouvir música francesa para tentar, sabe? Ouvir assim, sem ser uma coisa assim de algum podcast, alguma coisa assim, para incluir. E depois, assim, fazer as lições, né? Claro, o que tinha que fazer. E aí, foi ficando assim, entrando num ritmo, sabe? Para mim, aí eu realmente estou adorando. Você sente uma diferença na sua forma de se sentir... Do seu sentimento... Como é que eu posso dizer? Nossa, hoje eu estou... Tem uns dias que a gente não consegue falar, né? Eu não estou conseguindo falar nenhuma nenhuma. O meu raciocínio está lento hoje, não sei o que é. Mas eu quero dizer... Você quer dizer quando está a lésia, assim? A lésia, não? É, é tipo assim. Eu fico pensando. Eu tenho duas coisas, né? Por um lado, eu recebo muita gente me falando assim, Nossa, eu estudei X tempo. Não importa quanto tempo. Mas eu estudei e eu sempre sentia que eu nunca ia me sentir à vontade. Não é a lésia, como você falou? Sim, a lésia. E aí, de repente, eu queria entender se tem uma diferença nesse sentido. Com você. Porque você está falando daquilo que as pessoas dizem. Mas e como você se sente com o idioma? Não, eu me sinto assim. Claro, quando eu falo, às vezes eu falo assim... Ai, deixa eu ver. Podia ter falado melhor, né? Aí errei a coisa, esqueci alguma coisa. Mas eu mesmo me sinto... É meio doida, assim. Às vezes eu pego a palavra... Me aparece a palavra em francês, entendeu? Agora, como aconteceu? Você me falou assim, desalese? Você desalese, assim. Sabe assim, tipo isso, né? Assim aparece a palavra. E às vezes eu estou pensando assim... Vem a palavra... Eu tenho uma amiga que estudou no Canadá. E daí, de vez em quando, ela me fala em francês, né? E aí, é engraçado. Às vezes eu falo para ela uma palavra em francês, uma palavra em português, assim, fica meio assim. E ela me falou assim, é, está bem melhor, assim. Mas o meu olhar, assim, que eu me sinto mais... Assim, vou falando, entendeu? Por exemplo, o que eu noto, assim, que eu vou falando. Muitas vezes, por exemplo, dentro da sala, a Chloe ou a Natália, elas falam, não, tem que... Eu ouvi falar disso. Eu falei assim, ah, fui eu que falei. Tipo assim, sabe? Mas eu não tinha entendido, assim, sabe? Mas foi bem, foi bem... É interessante. Mas eu me sinto mais à vontade. Eu noto, assim, que eu falo. E uma coisa, assim, que eu perdi, assim... Não totalmente, mas, assim, essa vergonha de começar a falar. Sabe, assim? Aí você fala, ah, não vou falar, porque... Eles estão falando bem demais. Porque tem umas salas que eles falam bem pra caramba. Aí eu falo assim, não, vou falar, né? Não tem... E você mudou muito, né? Você entrou no Perfec, depois que você entrou no Perfec, seu salto foi muito grande. Eu lembro que você tinha um pouco mais de desavontade, né? Que é normal no processo de aprendizado. E aí, às vezes, as pessoas param aí. E esse que é o erro, né? Quando a gente, tipo, ah, eu já comecei a falar francês e eu acredito que o máximo que eu posso é aqui onde eu estou. Quando, na verdade, se você persistir e mudar um pouco os estímulos, por isso que a gente sempre propõe coisas novas, né? Sim, sim. Na ativação do francês. Quando você começa a mudar um pouco os estímulos, você tem um resultado diferente. Se você continuar fazendo pro resto da vida a mesma coisa, o resultado vai ser aquele. Exatamente. O que eu noto, assim, por exemplo, cada semana, como tem um vocabulário novo, né? A gente, eu noto, assim, que o meu vocabulário está crescendo, entendeu? Pode ser que, assim, por exemplo, eu não vou lembrar da palavra, mas eu sei que eu vi aquela palavra. Então, eu sei que existe. Aí, eu vou procurar aquela coisa toda para utilizar. E a leitura, né? Também, agora, em francês, no clube, que eu tenho procurado ler. Então, eu acho, assim, que isso também melhora bastante. Eu acho, assim, bem... Aliás, eu adoro o clube. Alors, raconte-moi, porquê você ama o clube? Porquê eu amo o clube? Porque todos os meses, há um livro diferente, com um primeiro curso, então, ele estava em linha, mas antes, ele era presencial. Não, presencial, não. É como diz live? É enregistro. É enregistro. É en direct. E eu acho que cada professor nos aporte é a um livro, como diz, É a visão da literatura, de livro. Ele tem livro que eu amo, ele tem livro que eu amo, e tem livro que eu amo, e tem livro que... saco de beijo. E o Cri de la Mouete, não, eu adorava. Os dois. Os dois. Isso é incroyable. Isso me aportou um mundo que eu não conhecia. É isso. É isso que eu amo. É por isso que eu amo. Muito bem. Porque eu sei que eu repete isso muito. E aí, aproveitando para quem está assistindo, talvez esteja entendendo ou não esteja entendendo, vocês podem também colocar as perguntas de vocês. Eu quero saber quem aqui quer falar igual a Neuza, francês. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer falar igual a você. Neuza, o grande objetivo do francês ativo, eu vou até falar em português, sempre foi fazer as pessoas irem além... A gente criou essa frase, né? Ir além da fronteira dos seus sonhos graças à língua e à cultura francesa. E quando vocês me contam, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com alunos, contando a experiência deles, ativando o francês, eu acho muito legal, porque você acaba falando a mesma coisa que eu sempre pensei. Que é, tipo, eu descubro um mundo que eu não conhecia. E não se trata do francês para ficar no francês. Não é o francês para ficar fechadinho nas regras, naquele francês quadradinho, que aí a pessoa nunca vai se sentir à vontade. É um francês para abrir horizontes. É um francês para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se sentir viva, para a pessoa construir aquela pessoa que ela quer ser. Porque, seja com literatura, com uma conversa de um assunto que você talvez não imaginava, ou um simples fato de você poder falar uma língua do jeito que você está falando, porque você fala naturalmente, já é algo que você fala, uau! Se eu posso isso, o que mais eu posso? É, eu descobri, por exemplo, assim, eu não sei em que momento aconteceu, entendeu? Que eu comecei a falar e outro dia, e assim, dentro da sala de conversação você tem os... Que você faz amigo, né? Então, tem o Pradip, com esse espanhol e coisa assim. Aí, eu penso assim, nossa, como o ação é diferente, né? Tem a maneira, mesmo a construção, assim, eu fico, assim, encantada, porque eu falo assim, ah, então é assim, né, que funciona. Então, eu vejo, assim, você vê, assim, como eu me desenvolvo e como o outro se desenvolve, E aí, a gente pega pra gente alguma coisa do outro também, sabe? Assim, é bem legal e... E essa é uma grande vantagem, porque quando a gente... Às vezes, eu não sei se você tinha preconceito com o ensino online, você tinha? Eu tinha, assim, um medo, sabe de quê? De começar e parar, sabe? Aquela coisa assim, não, já tá bom, né? Então, eu já fiz todas as lições, então, agora, acho que deu, né? Eu tinha esse receio, sabe? Mas, como sempre tem atividade nova, eu fico mais motivada, entendeu? Por exemplo, primeiro, eu não estava fazendo tanto o clube. Aí, depois, eu pensei, não, vou começar a olhar direitinho. E aí, pensei, nossa, já me encantei, já fui. Aí, eu pensei, não, vai começar daí. Aí, eu fico ansiosa, qual que vai ser o próximo livro? Se eu vou gostar, não vou gostar, sabe? E tem, claro, tem a... Não faz parte do francês, mas a plonger também, nossa. A plonger sempre é um... Traz uma... A cultura, realmente, né? Traz, assim, o espírito, traz muita coisa, assim, que às vezes a gente... Eu nem entendia dentro do francês, entendeu? E aí, isso me trouxe, assim... A língua, a cultura é muito importante, né? E eu estou vendo até a Vera Borça, colocou aqui, estou cometendo o mesmo erro que cometi no inglês, estou focada só na gramática. Isso nunca... Se você focar só na gramática, você nunca vai se sentir à vontade no idioma. Não estou gorando aqui o seu formato de estudo, mas é a realidade, porque a gente precisa se apoiar na cultura, entender a cabeça, por que que se diz assim, por que que não se diz assado. E não é o porquê racional, é um porquê de conhecimento cultural mesmo. Então, esse é um ponto importante. E o Tiago fez uma pergunta pra você, Neuza. Ele perguntou há quanto tempo, já tem muito tempo que a Neuza fala francês, como que você responde isso? Oh, por mim, já faz tempo, mas assim, desse jeito... Que você se sente à vontade no idioma? Que desse jeito... Quando começaram as salas? Você lembra? Em janeiro. Janeiro? Quando começaram as salas, assim, depois de uns dois meses de sala, aí eu... Porque eu participo do que eu posso. Eu entro, sabe? Não, claro, no nível... No meu nível, né? Eu tento entrar no meu nível, no B1 e B2, eu tento entrar. E daí, eu acho assim, depois dessa sala, depois de janeiro deste ano, eu comecei a realmente me sentir... Sabe assim, não tem mais vergonha. Você fala, aí depois, se alguém te corrige, um aluno ou a professora mesmo, ou eu mesmo me dou conta do meu erro, tudo bem, entendeu? Mas eu vou falando, que é... Eu acho que é, tipo assim, como eles colam no início, né? É obrigatório falar. Eu falo assim, não tem problema. Para mim, eu vou falar. E há um tempo atrás, talvez, tivesse problema, né? Exatamente, porque às vezes, assim, quando eu ficava entrando, assim, eu pensei... Não, vou deixar ele falar primeiro, né? Para ver se está no nível, né? Como é que está, daí... Sei lá, o que ele vai achar, né? Mas agora não. Agora eu falo e daí, se não entende, a gente tenta se explicar e, sabe assim, ficou mesmo assim... Sabe um bate-papo mesmo que você fica... A vida real. A vida, né? A vida real. Aí, quando termina, eu acho assim, nossa, que pena que terminou. É muito curioso, porque tanto quem fica estudando sozinho, quanto quem fica estudando de uma forma muito tradicional, de ir para uma aula ou ter uma aula e aí, pronto, acabou, não tem mais contato com o idioma. E até mesmo quem mora em países de língua francesa, custa a desenvolver isso que você está contando, que é a vida mesmo em francês. Para você se sentir à vontade na língua, não é só a língua que você tem que ter contato. É você se colocar de forma ativa nesse processo. A gente acha que o que a gente precisa é de mais conhecimento, né? Às vezes as pessoas ficam achando que é... Ah, eu preciso conhecer mais verbo, mais palavras. Claro que isso ajuda, mas o foco não pode estar aí. Eu acho assim, que todo mundo consegue seguir o método, entendeu? Porque antes eu pensava assim, nossa, será que vai servir para mim, né? Porque eu já tinha tentado método tradicional, coisa assim. Aí eu pensei, não, mas eu vou tentar, né? Inclui um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho assim, sabe? Para você ficar, como se diz, em contato. Sabe, quando você está em contato, eu acho que assim, que começa, né? Você ativa e estando em contato. Aí daqui a pouco você percebe que... Ah, você está entendendo alguma coisa melhor, sabe? Aí daqui a pouco você consegue dizer, ah, entendi. Isso que é legal, sabe? Você descobre mesmo e não é uma coisa assim, tipo... É uma coisa que vai acontecendo com uma certa naturalidade, eu achei para mim. Pelo menos foi assim. Muito legal. E tem alguém que perguntou assim, ah, mas em três aulas, porque na jornada são três aulas, né? Eu vou conseguir atingir esse nível. Gente, não é mágica. Nas três aulas eu explico o que você precisa fazer, eu te mostro passo a passo. Mas é o que a Neuza está falando. O idioma, eu brinco que o idioma, ele não é uma corrida de 100 metros, ele não é mágica. Mas você precisa saber o que você precisa fazer, porque se você ficar gastando sua energia com algo que vai sugar sua energia ao invés de energizar e fazer você continuar, a tendência é que você desista no meio do caminho. E muita gente não começa a aprender idioma porque fica pensando que vai desistir no meio do caminho. Olha que louco! Você trouxe isso, né? Exatamente. Porque eu tinha parado, eu pensei, não, acho que vai ser esse meu nível e vamos se virar com o inglês mesmo, né? É, e a gente sabe a mistura, né? Olha como é louco, né? A gente se acomoda. Por exemplo, você tem duas filhas que estudaram em escola francesa, você tem filha que mora na França, e aí a gente fala assim, ah, vou ficar no inglês mesmo. Ah, eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Ah, eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo. Só que no fundo não é o que você queria. No fundo você queria e você se sentia contado. Aí depois eu pensei, nossa, já estou velha, acho que talvez não vou aprender tão bem. Mas, nossa, foi tranquilo assim, sabe? Você nem percebe e você continua aprendendo. Demais. É que o aprendizado, eu acredito muito que o aprendizado, ele tem que fazer parte da vida. Ele não pode ser um momento separado. A gente não pode assim, ah, parou a vida, deixa eu ir lá aprender. Porque aí você não vai aprender de fato. Aquilo não vai virar um conhecimento na sua vida. E dentro do método do francês ativo sempre é isso que a gente tenta trazer. Tipo, como a gente estimula as pessoas a trazerem o francês para o dia a dia. Exato. É essa nossa grande... E Neuza, o que você fez, ou o que você fez agora, que você pensou que nunca vai conseguir fazer isso em francês? É que eu acho que eu acho que... Eu acho que eu acho que você já... Para mim, foram os desafios mais difíceis, eu acredito. Eu pensava que eu nunca conseguiria ler um livro sem me sentir. Eu ia notar os palavras e eu... Não, então eu li, mesmo que eu não compreende tudo que ele fala, que ele conta, eu tenho a impressão de compreender a história. E isso me motiva a continuar a ler. Uma técnica mais importante é compreender que a compreensão não é compreender 100% das palavras. É verdade. É compreender o contexto. E a partir do contexto, você descobre de novo palavras. Ok, eu sou totalmente d'accord. Porque é uma coisa bastante mágica para mim, ler sem precisar de um dictionário à côté de mim todo o tempo para me compreender. Porque eu compreender, então eu compreender. Excelente. E então, Neuza, você já tem projetado para ir em França de novo? Para ver sua filha? Eu acho que na próxima ano, eu vou ir em França de novo. Eu acho que não vou ficar em França de novo. Eu acho que não vou praticar. Eu não sei. Eu acho que não vou fazer um curso. mesmo que seja de cuisine. Não é francês, exatamente. Mas é um curso de alguma coisa para ter conhecimento da cultura, não sei. Eu acho que não sei. que fala só o nome francês, que vai dar umas instruções, não sei. Exatamente. 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 Neuza, e outra questão. Quando você passou do programa de francês ativo para o Perfeccionement, foi uma decisão fácil ou desafiadora? Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas, e eu não sei se é o seu caso, você pode ser sincera comigo, ficam com medo, sempre acham que não estão prontas. Isso passava na sua cabeça também? Com certeza. Hoje mesmo na live eu pensei, nossa, por que que eu fui escolhida? O que que eu vou fazer lá? O que que eu vou fazer lá? É uma coisa assim, você... Nossa, passava perfeito. Pensei, nossa, eu acho que ainda não estou pronta. Será que é o momento, né? Aí, cantei a entrevista, daí tá, não, você pode, mas tem certeza mesmo que... E aí até, será que sou eu mesmo que estão chamando hoje na live? Será que sou eu mesmo? Hum, será? Eu pensei em termos assim, né? Puxa. E hoje, o que que você acha? Ah, eu acho que é bem legal, assim. Ainda bem que você passou, né? É, bem que eu passei. E por que é o seguinte, é... O francês ativo, realmente é o início. E agora, o perfection moment é outra coisa. É outro mundo, é outra dinâmica. E assim, realmente você desenvolve de uma forma, da mesma forma, mas com atividades totalmente diferentes que você não pensava, tá? Por exemplo, eu não pensava que ia ser desse jeito no perfection moment. Eu pensava que ia ser uma continuação, uma gramática mais avançada, uma coisa assim. Mas das atividades, eu não pensava assim, na plonger, no... Ah, eu acho assim que as aulas bônus, né? Cada um que traz uma ideia diferente da sua cultura, né? Que cada professor tem do seu background. E eu achei, assim, genial. E tem... Por exemplo, tinha a parte do tutorial, que agora acho que parou um pouco. Mas assim, sempre tem atividades novas. E eu acho assim que... E pro nível... E assim, o café, né? Também. O café que é... Aí a gente vê, nossa senhora, um monte de coisa, né? Que tá acontecendo. Assim... É... É bem assim... Ah, como vou dizer? É... É mais completo, parece. Mais completo. Pro nível, né? Que eu... Eu penso já estar. Agora. Ui? Você assistiu? Você assistiu? Você assistiu? Neuza, se você pudesse deixar um recado... É... Ui, Gilma. Gilma, que saudade da Gilma. Faz tempo que eu não beijo ela. Se você pudesse deixar um recado pra quem tá começando. Quem tá pensando assim... Ah, não sei se eu vou atingir esse nível que a Neuza tem. Falar tão bem, assim. O que você diria com essas pessoas? Ah, eu diria que é... É bom começar, né? Começar... Olhar como é que é o método. Seguir. Sabe? Tem um... Preciso de um pouco de disciplina, né? Mas assim, são coisas leves. Sabe? Eu acho assim que... Tem que levar com mais leveza. Sabe? Não se prender tanto em detalhes. E... E... Tentar mesmo. Como que é? Meter a cara mesmo, sabe? Assim... Falar... O pouquinho que você fala já te ajuda, sabe? Já te dá mais... Eu acho assim que é o início de um pouco de... Acho que esse método traz confiança pro aluno. Não sei. Pra mim foi isso, né? Essa confiança de que... Ah... Não tá falando tão bem, mas... Vai falar, entendeu? Em algum momento, melhor. Vai melhorando. Não é assim. Mas o importante é se comunicar. Eu achei assim que essa é a grande lição. Porque a gente quer a língua pra isso, né? Pra se comunicar. Não é pra falar bem, assim. Claro. E eles vão... Eu acho assim que dentro se compreende que você não é nativo. Mas que você fala de uma forma que eles compreendam. Entendeu? Eu acho assim que... Compreendam super bem. Dá pra você desenvolver. Você tem um nível que consegue desenvolver uma argumentação. Que consegue dar a sua opinião sobre assuntos. Então é muito legal. Sim, né? Agora, eu tenho uma curiosidade que não tem nada a ver. Mas eu vou fazer essa pergunta em francês. Só pra provocar todo mundo a querer falar francês. E assistir depois de novo. Ton mari é francês? Por que tes enfants são allés à l'école française? Não. Nós somos brasileiros. Todo mundo. Mas por que? Porque eu trabalhei... Eu fui à retraite. Sim. Mas eu trabalhei à Banco do Brésil. Sim. E eu vi um manager lá-bas. Que sua filha começou a estudar no lycée. E quando eu procurava uma escola para minha filha. Depois da alfabetização. Ele me disse. Ah! Por que? Você não vai olhar ou procurar uma escola francesa? Porque ela vai aprender a língua sem dificuldade? Porque? E... 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 Doei! E... Deவir! So! E... E... Lem dealers! E Informe swipe! LAY! é uma oportunidade, eu penso, e é por isso que ela está. E os preços também são muito similares aos preços brasileiros, aos preços de uma escola normal, e é por isso que eu gosto muito disso. Um ponto importante, tem muitas pessoas que têm seus filhos na escola francesa e eles nos procuram porque eles querem acompanhar seus filhos na escola. E eu não sei qual idade, mas eu me lembro que meu pai disse isso, que eu preciso falar bem o francês para poder acompanhar a escolaridade, ajudar os filhos a fazer algo, entender as reuniões de pais. A primeira reunião, não é o francês. Quando eu fui lá, todos os franceses, não os franceses, eu não compreendi nada. Mas ele tinha um apoio para minha filha, porque ela ela também começou à escola francesa. Mesmois depois que ela começou, Mayume me disse, maman, por que eu estou aqui? À escola francesa? Mas depois de três meses, ela já falou bem, mas ela compreendeu, ela tinha uns amigos, ela fez uns amigos, ela participou, e assim, e assim, e assim. Mas isso é incrível, mas é por isso que eu comecei a aprender a língua. Super! Olha que louco, gente! Estou pensando aqui. Tem gente que aprende francês, assim, achando que só vai conseguir falar o básico do básico. Porque muitas vezes as pessoas me falam assim, ah, eu consigo aprender o básico do básico, e eu estou dando risada aqui em francês com a Neuza. Contando uma história dela, da vida dela. E isso é muito legal, porque isso é viver a vida em francês. E quando você ativa o francês, essa que é a diferença. Você consegue viver a sua vida em francês, você consegue ser você em francês, ser quem você quer ser. Bravo! Vraiment! Merci! Várias pessoas mandando aqui bravo pra você. Merci beaucoup! E saiba que esse é só o começo. C'est juste le début. Eu tenho certeza que você vai viver muitas coisas ainda graças ao francês. Quem sabe ter netinhos franceses em breve, né? Ah, peut-être, peut-être. Porque... Je ne sais pas. Aí... Aí... Já é ótimo. É, já é ótimo que você já fala francês, já vai conseguir se comunicar bem com eles. Sim, sim. É bom. Vai ser ótimo. E merci beaucoup d'être là. Muito obrigada. Un gros bisou, Neuza. Un gros bisou. Merci, Elisa. Merci a todos. E olha, pessoal, se você quer falar francês igual a Neuza, tão bem como ela, você deveria ativar o seu francês. Eu vou te mostrar exatamente aquilo que você deve fazer pra ativar o seu francês. Neuza, je te remercie infiniment. Je te dis bravo. Parabéns pra Neuza, muito orgulho. Eu tenho muito orgulho desse pessoal ativando o francês e vivendo suas vidas em francês. Un gros bisou a tout le monde et à bientôt. Tchau, tchau.